Atinam. Macas molhadas, cadeiras de rodas encharcadas. A chuva, na madrugada desse domingo, entrou pelo telhado e atingiu alguns leitos, onde estavam pacientes em uma das alas da unidade. O Hospital do Campo Limpo atende mais de 15 especialidades. Pacientes com a Covid-19 também recebem atendimento no local. Tudo molhado, muito molhado. Eu acho que isso é muito desumano, né? Porque a gente contribui com tanta coisa e depois a gente não tem um retorno, né? Hora de ser atendido, uma demora, é um descaso, é um descaso. As equipes de manutenção trabalharam no hospital a manhã toda, porque ainda tinham muitas poças d'água em algumas áreas do hospital. Ali em cima, a conversa era para saber como tanta água entrou. Qual foi a falha no telhado? Não tem ninguém para estar limpando. Tudo molhado, tudo sujo. Para mim é desumano isso. O atendimento deles aqui, a higienização também. A Prefeitura de São Paulo quer terceirizar a administração do Hospital do Campo Limpo. Mas na semana passada, a medida foi suspensa pelo Tribunal de Contas do município, alegando falta de transparência. A Prefeitura terá 15 dias para explicar algumas questões ao TCM, como falta de chamamento público e documentos que comprovem a vantagem da Prefeitura em assinar o contrato. Em nota, a administração municipal disse que o hospital passa por reformas, inclusive para impermeabilização do telhado. O término dos trabalhos está previsto para acontecer até dezembro. Com as chuvas de sábado, por precaução, dez pacientes foram rapidamente remanejados para outra ala. Com as chuvas de sábado, com as chuvas de sábado, com as chuvas de sábado.